Uma estudante foi acusada pelo Ministério Público Federal do crime de falsidade ideológica por ter, indevidamente, se declarado parda e conquistado vaga na Universidade Federal da Bahia pelo sistema de cotas raciais. Acontece que, de acordo com o relator do caso no TRF da Primeira Região, desembargador federal Wilson Alves de Souza, para que o crime de falsidade ideológica se concretize, é necessário comprovar que a universitária agiu de forma dolosa ao se autodeclarar parda no formulário étnico-racial expedido pela universidade, o que, segundo o relator, não se confirma. Para o magistrado, não houve dolo, porque a estudante, devido ao contexto familiar e social, se entende como parda, por pertencer à família miscigenada, ser filha de indivíduos pardos e ter frequentado escola pública. A absolvição foi acompanhada pelo colegiado. Legenda Adriana Zanotto